Olá, sou o deputado Eduardo Botelho, fui reeleito, pretendo continuar o mesmo trabalho que eu vim fazendo, a defesa da agricultura familiar, da regularização familiária, a defesa da saúde pública, a defesa de um Estado menor em sua estrutura, mas que produz mais efeito para o cidadão, trabalhando na Sebreia para o povo de Mato Grosso. Esse vai ser meu objetivo nos próximos quatro anos, vou continuar defendendo a maioria, os mais pobres, os mais necessitados. É isso aí.